Toca aquela música lá, véi Aquela que tá todo mundo cantando assim, ó Pega o pato, pega o pato O moito da serencha Eu fui pro interior e vi o povo dizendo Pega o pato, pega o pato e o pato correndo Eu fui pro interior e vi o povo dizendo Pega o pato, pega o pato e o pato correndo Pega o pato, pega o pato Mas o eu senti a som moral de Nova Canã, barriga O moito da serencha Pega o pato, pega o pato, pega o pato Pega o pato, pega o pato, pega o pato Pega o pato, pega o pato, pega o pato Pega o pato, pega o pato e o pato correndo Eu fui pro interior e vi o povo dizendo Pega o pato, pega o pato e o pato correndo Pega o pato, pega o pato, pega o pato, pega o pato Pega o pato, pega o pato, pega o pato, pega o pato Pega o pato, pega o pato, pega o pato, pega o pato Pega o pato, pega o pato, pega o pato, pega o pato Pega o pato, pega o pato, pega o pato, pega o pato, pega o pato Pega o pato, pega o pato, pega o pato, pega o pato, pega o pato Pega o pato, pega o pato, pega o pato, pega o pato, pega o pato Pega o pato, 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 pega o pato Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma